Música Hoje eu quero ajudar você a compreender a importância De estudarmos a Bíblia de uma forma mais geral Para entendermos aquilo que o autor inspirado quer dizer Primeiramente, existe uma unidade geral na Bíblia Antigo e Novo Testamentos foram inspirados por Deus Como diz Paulo em 2 Timóteo 3,16 Referindo-se ao Antigo Testamento E há uma continuidade histórica E do plano de salvação Então, Deus explica o plano de salvação de uma forma no Antigo Testamento E o mesmo plano de salvação Ele explica de uma outra forma no Novo Testamento Mas é a mesma coisa Então existe uma unidade geral nas Escrituras Esta unidade geral das Escrituras Exige que você e eu estudemos a Bíblia de uma forma mais geral Mais ampla e não apenas por versículos O que isso significa? Veja, a Bíblia foi dividida em capítulos e versículos Para facilitar a nossa busca pelo texto bíblico Mas originalmente a Bíblia não era dividida assim A Bíblia era dividida em sessões Chamadas de sedarins E eram sessões bem mais amplas E aí, com o tempo Foi criada a divisão em capítulos e versículos Para facilitar a busca pelos textos Roberto Stephanos Foi um dos envolvidos Nesta divisão É da Bíblia Só que o que acontece Nem sempre Ou Na maioria das vezes O assunto Não começa E não termina necessariamente No novo capítulo Por exemplo O Sermão do Monte Que nós encontramos em Mateus capítulo 5 Na verdade Se você for estudar A unidade geral Ou seja, considerar o assunto De uma forma mais ampla Você não deveria estudar só o capítulo 5 Por quê? Porque o assunto Está no capítulo 5 No capítulo 6 E até em parte do capítulo 7 Isso é um bloco de um texto Que chama-se de perícope Ou seja, é um bloco de texto Que tem a mesma ideia Então Para fazermos um estudo Mais correto Digamos assim Mais amplo do texto bíblico Deveríamos estudar Por unidades Pode ser sim um capítulo Às vezes o assunto Começa e termina num capítulo Mas na maioria das vezes Não é assim Pode envolver dois capítulos Os três capítulos E como que você faz essa separação? Como que você delimita? É simples Você tem que ver Em que momento O versículo muda De personagens Ou de ambiente Ou de tema Aí você já percebe Que já está sendo tratado De um outro assunto Por exemplo Nos evangelhos É assim Que nós fazemos Então se Jesus muda O seu discurso Muda os personagens Ou muda o local Onde ele estava Já sabemos que Terminou o assunto E começou o novo Então nós delimitamos O bloco de texto Dessa forma Já para estudar As epístolas Você também pode Delimitar por temas Desta forma Mas o ideal É que se estude As epístolas de Paulo Como um todo Por exemplo Para entendermos bem Gálatas Romanos Primeira Coríntios E por aí vai É bom lermos Toda a epístola E irmos anotando Ideias centrais E depois Que fizermos isso Irmos a algum Comentário bíblico Para contrastarmos Até que ponto Nossas ideias Batem ou não Com aquela análise Então eu quero incentivar Você a fazer isso Não estude apenas Por versículos Porque um versículo isolado Não diz quase nada Há sim Por exemplo O livro de provérbios Você pode estudar Por versículos Às vezes Não apenas um Mas dois Porque No pensamento hebraico Muitas vezes Se começa Na poesia hebraica Se começa A ideia No primeiro verso Se repete No segundo Com uma certa ênfase Com palavras diferentes Agora Livros históricos Epístolas Tem formas diferentes De ser analisadas E esta forma Mais geral E mais ampla Com certeza Vai ser uma benção Para o seu estudo Para o seu crescimento espiritual Obrigado Obrigado por sua companhia No estudo de hoje Amanhã Finalizaremos O nosso estudo da semana Um forte abraço E até lá Eu criei um clube De amigos Um clube de assinantes Para eu poder manter Uma relação mais íntima Com alguns Dos meus internautas Telespectadores E ouvintes Obviamente Este grupo Vai chegar O momento Em que eu vou ter De fechá-lo Porque senão Eu não vou poder Atender a todas as pessoas Como eu gostaria E eu gostaria De convidar você A fazer parte deste clube É um clube De assinatura Um valor Muito irrisório Para eu postar Muitos materiais De qualidade Para você E também Para eu continuar Aí Trabalhando Adquirindo Equipamentos Bons Para poder Gravar Esse conteúdo De qualidade Para você Se você quiser Fazer parte Deste grupo Deste clube De amigos Vá também Aqui no link Na descrição Do vídeo Conheça mais A respeito Nós temos Inclusive Já um grupo No Telegram Somente Para esses assinantes E ali Vamos Recebendo As dúvidas Para que nós Possamos Fazer lives Uma live Por mês Entre outras Coisas Eu estarei Fazendo Para este grupo Tá bom? Então será uma honra Para mim Ter você Como parte Deste clube De amigos Para eu poder Lhe ajudar Em sua caminhada Cristã Eu tenho Eu tenho Muita coisa Para repartir Com você E que obviamente Mesmo que nós Já tenhamos Mais de 500 Vídeos Aqui no YouTube Isso é uma Parcelinha De tudo aquilo Que nós temos Para aprender Juntos Então eu espero A você Entre ali no clube Se inscreva Vai ser um prazer Para mim Ter você Como aluno Tá bom? Um abração E estou lhe aguardando E estou lhe aguardando